A gente está na ponta da linha com o Tenente Maxwell Souza, Diretor Adjunto de Comunicação da Defesa Civil, justamente para trazer orientações práticas para as pessoas nesses próximos dias por causa da ventania. Tenente, muito obrigada por nos atender. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, Sheila. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos que nos acompanham. Tenente, começar com a questão aqui do nosso ouvinte que escreveu de Ribeirão Pires, o Ednilson. Ele diz, olha, está ventando tão forte aqui que as telhas de casa estão se desprendendo. Qual a orientação para a pessoa que, eventualmente, enxerga isso acontecer em casa? Ela tem o que fazer, Tenente, além de se abrigar? É muito importante essa colocação, porque nós já havíamos emitido esse alerta ontem sobre ventos que podem atingir os 90 km por hora na capital e no litoral. Outros pontos do estado com ventos entre 75 e 80 km por hora. Esses pontos de destelhamento exigem da população uma saída rápida do local. No momento que está acontecendo, não há muito o que se fazer a não ser evacuada. É semelhante ao que acontece nos deslizamentos de terra, quando nós temos os deslizamentos. As ações preventivas devem ser tomadas antes do fato acontecer. Mas se a pessoa está no imóvel e começa a destelhar, não há outra opção a não ser evacuar o local. E aí, nesse caso, ligar para a Defesa Civil pelo número 199, para que a gente possa enviar uma equipe para avaliar o local. E se for necessário, interditar aquele imóvel, avaliar os danos causados. Mas, de um modo geral, esse vento não tem condição para afetar a estrutura dos imóveis. Mais um destelhamento e queda de árvores. Nós temos tido muitos chamados para quedas de árvores hoje aqui na capital e região metropolitana. E para quem já está na rua, Tenente, a gente recebeu uns vídeos lá de Santa Catarina que chocam muito de motociclistas sendo arrastados pelo vento. Os carros chegam a se mexer. Tamanha a força da ventania. Para quem já está na rua ali, existe alguma forma de se proteger? Alguma forma de... Alguma atitude que essa pessoa possa tomar? Ficar dentro do carro? Sair do carro? Buscar abrigo? Primeiro ponto é dentro do carro. O que devo fazer? Ficar ou sair? Se você estiver com o carro parado na frente de uma árvore, saia de dentro do carro. Árvores podem cair. Hoje nós tivemos 12 chamados para quedas de árvores aqui na capital e região metropolitana. Na Baixada Santista, no litoral sul, são 20 chamados. No litoral norte, são 9 chamados. Graças a Deus, até agora, nenhuma vítima. Mas saia do carro. Então, se você está com o carro estacionado embaixo de uma árvore, seja na rua, seja em um estacionamento particular, não fique dentro do carro embaixo de árvore. Também não fique parado embaixo de árvore, próximo a árvores. E se você estiver trafegando e sentir a força do vento de forma muito intensa, e isso chegar a assustar, entre numa edificação. Entre num comércio, fique dentro de casa, procure um ponto seguro dentro de uma edificação. Então, por exemplo, se a pessoa está embaixo de um ponto de ônibus e começa a ventar muito forte, o ideal é sair dali. É sair por algum momento, porque nós temos rajadas de vento. O vento não fica intenso por muitos minutos. São aquelas rajadas temporárias e logo a coisa se estabiliza novamente. Então, durante essas rajadas, não ficar exposto na rua, procurar um abrigo em um imóvel. É bem delicado, né? A gente sempre fica na dúvida. O que eu faço? O que eu faço agora? Mas é isso. Se estiver parado em frente a árvores, saia do local, saia do carro, mas sempre procurar uma edificação. Pode ser um estacionamento, né, tenente? Pode ser alguma coisa desse tipo. As pessoas precisam também ter um pouco de bom senso para deixar que todo mundo se abrigue ali, porque as imagens, eu não sei se a gente depois vai passar aqui na programação lá de Santa Catarina, assustam muito. Os motociclistas, principalmente, ficam mais vulneráveis. É, sim. Mais cedo, tinha ouvinte aqui perguntando da condição no mar. Falando, ah, eu posso praticar da atividade no mar nesse fim de semana. Não é recomendável. O mar está muito mexido também no litoral de São Paulo, não? Exatamente. A Marinha do Brasil emitiu um alerta para a ressaca marítima com ondas de até 4 metros. Isso é muito alto. Coloca em risco não só as atividades aquáticas no sentido de lazer e esporte, mas as pequenas embarcações também. Bem, algumas atividades profissionais, como a pesca, ficam comprometidas nesse período. Claro que esses profissionais conhecem a atividade, são habilitados para estarem ali no mar, mas é preciso respeitar a força das águas também. Então, nós não queremos ter incidentes ou até acidentes graves nesse período, com embarcações tombando ou pessoas ficando à deriva. Então, é importante respeitar as ondas do mar, porque nós teremos agitação marítima ao longo desse dia. A informação mais, que tranquiliza mais, é que os nossos meteorologistas acabaram de atualizar os modelos meteorológicos aqui para o estado de São Paulo e os ventos perdem força amanhã já. Então, só que hoje, nós estamos nos aproximando do meio-dia. No período da tarde, os ventos vão ficar mais fortes. Então, muito importante essa entrevista aqui, porque vocês têm uma grande audiência. Então, quem está nos acompanhando, se você está programando alguma atividade para o período da tarde, saiba que os ventos vão ficar mais intensos hoje até o final do dia. Então, quem trabalha com andame, quem trabalha em limpeza de prédio, trabalha em atividades de altura, seria importante repensar essas atividades ou redobrar os cuidados agora no período da tarde, porque os ventos ficaram ainda mais fortes ao longo dessa quinta-feira. Sendo que amanhã eles perdem força, mas o frio chega com força nessa noite. O abrigo da Defesa Civil vai estar aberto agora na Estação Pedro II, a partir das 19 horas. Quem se deparar com uma pessoa em situação de rua, ligue para a Defesa Civil pelo 199, para a gente mandar uma equipe levar ele para o abrigo. Nós vamos atender os pets. A gente acaba vendo que os moradores de rua têm os seus animaizinhos e ficam sem saber para onde ir. Lá a gente vai ter atendimento de o morador pode, o tutoro e a tutora pode levar o seu pet. A gente vai ter ração para os animais e teremos, pela primeira vez, um veterinário dando um atendimento também para esses animais ali no abrigo, na Estação Pedro II do metrô. Bacana. É importante a ação. O dia que o governador Tarciso sancionou o dia estadual do pet. É, sancionou. É no dia 4 de outubro. Verdade. Enfim, só um detalhe. Tenente Maxwell Souza, diretor adjunto de comunicação da Defesa Civil, muito obrigada pelas orientações por nos atender. Bom trabalho, até uma próxima. Nós te agradecemos. Qualquer emergência, o número da Defesa Civil é o número 199. Um grande abraço a todos. Um abraço. Obrigada. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço.